E fala mais um vídeo aqui galera A gente não vai jogar Free Fire Vamos ver Hoje Eu vou ensinar onde eu esconderijo Eu vou ensinar Os Dois Dois esconderijos Secretos Oi gente Hoje eu vou jogar Dois partes Dois vídeos Nossa Eu nunca to caindo na Eu to caindo Nessa parte Porque meu ouro caiu aí É tipo É uma revorta mortal Dá muito like nesse vídeo Que ajuda muito Tá aí Eu vou sortear Um Deixa eu ver Com diamante Ai Tô na tampa Meu papai é zica Já tá na tampa O que? Ai gente É muito difícil Subir Eu to no ouro 3 E é difícil De subir Isso Ó Tem gente aqui Ó Ó Não Não é Bomba É difícil É difícil Subir Né Ó Gente Eu quero que vocês Dá like Muitos Pra muito Pra me ajudar Que eu tô Sem like Comecei a gravar vídeo Eu gravei só Ó A nova lança Vem fazer Come aí Você Os amendoim Os amendoim Você come ele Olha lá Ó Vamos ver Pra onde Que nós vai Dá pra observatório Olha aqui Vem aqui Olha aí Olha aqui Eu tenho uma coisa Pra colocar aqui Ó Não põe Você Já Você Já Tá Comendo Olha Na verdade Ó Vou mirar Nelguém Pra você Vê Ó Ó Minhas nova skin Ó Tenho essa Na nova skin E essa daqui Bonitinha Ó Quem Quem é Inscreve no meu canal Vou sortear Dez diamante Dez diamante Não é Mil diamante No Fibre Aí Aí eu vou sortear Aí eu vou sortear A máscara da caveira E uma dancinha de Uma dancinha de Uma dancinha aí Olha Eu tenho cinco personagens A paloma A paloma O calhar O calhar Nesse aqui E a Laura Só que eu não gosto de usar a Laura Sabe por que Eu tô fazendo Assim Porque É mais rápido Ó Caiaco Ó Ó Gente Ó Ó Que a gente faz Que esse daqui É uma tampa Uma tampa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa, velho, velho do céu. Meu Deus.